Tem muito aquele ditado, né, não cutuca a onça com vara curta, esse camarada aí inventou uma nova modalidade, cutucar sucuri com vara curta, tem base, só isso aí, isso aí parece que é um buraco de catitu, né, um buraco de, o tatu faz o buraco, depois o catitu usa como morado e o buraco, a boca do buraco vai enlarguecendo e a sucuri usou também pra digerir os bichos que ela come, né. Aí o camarada ali com certeza tava pescando com a ruma de pionada, povo atentado, foram ver, vamos cutucar, o que tem naquele buraco ali, aí sai esse mundo de sucuri aí, olha, rapaz, a bicha dá umas bocadas violentas, hein, minha nossa senhora, eu queria pôr o áudio desse vídeo, mas não tem como não, a mulher gritando, sai daí, tinha uma mulher no áudio falando, sai daí, acho que é a mulher desse homem aí, sai daí, pelo amor de Deus, olha aí, ó, ave maria, desceu, cara, desceu pra água, não é muito grandona, não, mas já dá pra engolir o menino, dá não, ave maria, cara, deve que tinha uns 4 metros e pouco, né, e ela não tava digerindo nada, não, ela só tava usando como toca mesmo, né, interessante demais, rapaz, se ela tivesse digerindo alguma coisa, ela estaria um mocotó de cobre bem mais grossa, né, povo é atentado, né, povo é, só fala uma coisa pra esse povo aí, sozinho esse camarada não tinha coragem de fazer isso, não, só é corajoso no meio da pionada, né, povo sem vergonha.